O que significa para você correr em busca dos seus sonhos? Algumas vezes parece que o sonho está mesmo correndo da gente tão rápido que fica difícil de alcançar. Em busca dos seus sonhos é distribuído pela A2 Filmes. Quer saber mais? Fica aqui, eu te conto. Rita quer ser atriz profissional e para isso sai da sua vila, mas não consegue entrar em nenhuma companhia de teatro. A Rita é uma personagem muito violenta, em qualquer oportunidade ela parte para a briga. Mas para que isso se justifique sem que a personagem pareça insana, o filme constrói uma sociedade absurdamente machista, do tipo que coloca a conotação sexual até numa respiração boca a boca, a câmera dando close nos bumbus empinados na aula de ginástica. É como se o filme jogasse uma isca e depois desse literalmente um tapa na nossa cara. Percebendo essa fórmula de se montar o filme, a gente entende qual é a forma da Rita sobreviver nesse universo tão machista. Eu vou estar em teatro e vou estar em casa. O que eu já tenho? E as suas casas e as suas casas, eu vou estar em casa. É certo? Eu não vou estar em casa. E por que? Porque eles não assumem. E depois eles não são os alcançados, mas você tem mais de novo. Você já precisa de novo. Quem você precisa? Então, como se sentar com você, eu não sou de novo. Mas como se sentar com você, eu não sou de novo. E como se sentar com você, eu sou de novo. Você está mais de novo. Na tentativa da sua grande chance, ela vai passar pelos maiores clichês que qualquer mulher passa no mercado de trabalho, incluindo as investidas de um diretor sedutor por quem ela se interessa, mas que trata ela de forma descartável. Mas olha, o filme não é sobre isso, mas se você espera romance, não vai ficar totalmente de mãos abandonando. Quem sabe ela vai se apaixonar pelo pretendente menos provável nessa história? Sem spoiler! Ah, pergunta rápida. Até onde você iria pelo seu sonho, hein? A fórmula de Em Busca de Seus Sonhos é muito simples. A trajetória de sucesso de uma aspirante atriz numa cidade nova e grande. O detalhe aqui é que o filme é russo e a cidade grande é Moscou. A Rússia, que já ofereceu pra gente textos que figuram entre os maiores clássicos de todos os tempos, também sabe produzir comédias leves, simples e com alto potencial comercial. Pra você que curte entrar de cabeça em outras culturas, é interessante ver a arquitetura das vilas, por exemplo, que são mais parecidas com a arquitetura do Brasil, e a de Moscou, que é super tradicional e antiga, e o contraste dessa tradição com a modernidade dos aparelhos que filmam as pessoas, assim, a todo momento, em qualquer circunstância, e jogam tudo na internet. O filme acaba falando também da tentativa dos rússios de manter uma identidade nacional perante a americanização do país, e o capitalismo reinando numa sociedade que permanece figurando tão diferente no imaginário popular do resto do mundo, né? Será que a Rita vai conseguir um grande papel como atriz? Claro que vai! E o barato é você acompanhar como? Com todas as sequências clássicas de comédia usadas no mundo inteiro, Em Busca de Seus Sonhos vai mostrar uma garota lutando pela sua profissão de brinde e ganha um pequeno príncipe no final. Em Busca de Seus Sonhos é distribuído pela A2 Filmes e tá te esperando nas plataformas digitais legendadas e também dubladas. Tá esperando o quê? Em Busca de Seus Sonhos vai estar lá, né? Obrigado.